Show de bola ali, a brincadeira ali, ó Olha E assim, viu, que é vagem, viu Ele tem que ser bom, viu, pra encarar aqui, viu É desse jeito, aí Chama ele, flecha Tá certo Ali, ó Cuidado, cuidado Olha, chega o dolo Já não, já não Chama ele Chama ele Chama ele, chame Chama ele 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 Chama ele